A CELA Certificação, aqui em Colômbia, sempre é muito intenso, não somente intensivo, mas intenso. Nesta certificação, tínhamos pessoas de várias partes do mundo, com diferentes culturas, diferentes idades, mas o que eu pude perceber mais profundamente e me certificar de que este é o caminho, é que todos nós temos necessidades básicas, iguales, muito parecidas, que é sermos, sermos validados em nossa sexualidade, acertos, e com essa validação, nós começamos a olharmos mais profundamente, sem julgamento, sem medo, simplesmente olharmos que maravilha que é nosso corpo. E este fato de olharmos nossos corpos sem julgamento, sendo validado por outras pessoas, nos traz uma autovalidação. Também podemos nos ver melhor e nos conhecer melhor. A partir deste conhecimento, começamos a ter um profundo respeito com nós mesmos. E deste profundo respeito, nasce o amor. O verdadeiro amor. Não como um estado mental, mas como um estado visceral. E este é o nosso direito da ciência. Este é viver em uma sociedade que respeita a autenticidade, a singularidade. É o corpo de cada pessoa. E me gostaria muito de viver cada vez mais com pessoas livres, que podem amar, que podem criar, ser elas mesmas, e viver de forma equânime, liberta e abundante, e na abundância que nossa vida é capaz de nos traer através de nossa singularidade. Então, tudo isto, eu vivi nesses dias aqui com pessoas muito especiales. E tenho certeza que este chamado pode estar traindo algo, plantando uma sementinha em seu coração também. Se você sente que algo moveu em seu coração, sinta este chamado e venda para o nosso próximo encontro. O que é isso? Significou poder perceber que nós outros podemos criar uma sociedade mais amorosa, mais tolerante, mais livre. E que isso se faz através de cada pessoa, de cada pessoa sentir-se livre, ter profundo contato com sua sexualidade e ser aceptado em seu corpo, em sua expressão, verdadeira, verdadeira expressão sexual, sim exterior. Para mim foi isto, uma nova sociedade está se acertando. Para mim foi isso? Então, quando é muito ansahi e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma